Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, estamos nos dirigindo para o bairro de Olaria, ao qual, segundo informações, houve um latocínio, um roubo seguido de morte, na avenida Júlio Zarpes. Então nós acompanhamos imagens da nossa unidade móvel, ao qual está se dirigindo para mais um crime na nossa cidade, na cidade de Nova Friburgo. E segundo informações, esse crime envolve um empresário da nossa cidade, do ramo da morte. Então daqui a pouquinho nós vamos poder acompanhar pelas imagens o que realmente está ocorrendo na avenida Conselheiro Júlio Zarpes. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, estamos na avenida Conselheiro Júlio Zarpes, altura do número 367. Vocês podem acompanhar pelas imagens a quantidade de gente que se encontra aglomerada no local. Segundo informações, foi um latrocínio, um roubo seguido de morte. E o casal se encontra no fundo da sua loja de peças, CID peças, acessórios e moto. Segundo informações, a casa do casal também foi mexida e alguns objetos foram levados também. Infelizmente, a informação foram duas vítimas de um crime hediondo, onde envolve duas pessoas de idade. Um senhor e uma senhora, o senhor Cid, uma pessoa muito conhecida na nossa cidade. Uma pessoa ao qual a população do bairro de Olaria e todos os motociclistas da nossa cidade tinham muito carinho por ele. Ele que tinha uma loja de moto peças, ao qual muito nós podemos ver o perito já saindo da onde foram encontrados os corpos desses senhores. Então, segundo informações, eles foram abordados em suas casas, nessa loja de peças. Nós vemos a quantidade de pessoas que se agromeram no local. Nós vemos o serviço de inteligência da polícia militar saindo junto com o perito. E segundo um morador desse prédio, ele chegou por volta das onze, onze e meia da noite, não ouviu nada. Foi normal, ainda assistiu televisão até alta, madrugada, por volta de uma e meia, duas horas da manhã. E não viu nada, nada de errado neste local. Chegando hoje de manhã, a sua empregada doméstica, o senhor Cid, deu por conta que eles não se encontravam em casa e a porta estava aberta. Então, avisou a filha do senhor Cid e ela foi até a loja e, infelizmente, deu de frente com essa situação, encontrando seu pai e sua mãe nessa situação na loja. Hoje, nós acompanhamos imagens do prédio, aonde foram encontrados o senhor Cid e a dona Lourdes. Na altura do número 367, nós vemos a patama 1 presente nessa ocorrência. Ninguém quer falar, ninguém quer se pronunciar, porque é um crime que abalou. Todos os seus vizinhos ali do comércio, abalou a população, eram senhores de bem, que tinham amizade com todos. Então, nós vemos ali Cid, peças e acessórios de moto. Mas, com certeza, o nosso serviço de inteligência, a polícia militar, o perito também, com certeza, fez um bom trabalho. E vão poder tirar esse ou essas pessoas que praticaram esse crime, para que a nossa sociedade viva mais tranquila, em paz. Lembrando bem que o nosso telefone é 2522 9058. Nosso site é www.novatvfriburgo.com.br. Nova TV, nossa força, a nossa voz. Nova TV, nossa força, a nossa voz.